Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vou mostrar como utilizar a planilha de cadastro de clientes. Ela foi desenvolvida até o momento para cadastrar apenas. Está com a parte de cadastro do cliente preenchida, mas outros cadastros estão vazios ainda, assim como relatórios. Essas abas de relatórios estão vazias. Na parte de cadastro, basta clicar no ícone de alterar registro. Vou inserir um nome, data de nascimento. Esses campos são editáveis, então caso vocês queiram alterar aqui, pode alterar. Quando eu venho para cá, ele já vem alterando. Enfim, faço o preenchimento. Esses campos aqui ainda estão vazios, mas não tem problema. Vou clicar aqui em criar novo. Pronto. Para inserir um novo, eu vou vir aqui, criar novo. Eu posso também pesquisar o manual. Coloca aqui, por exemplo, cidade 3. e fechar. E buscar pelo telefone dele. E vai aparecer aqui na linha o cliente. E é isso. Vou deixar na descrição o link para a aquisição da planilha. Obrigado a todos. E aí